No fim da manhã desta terça-feira, um caminhão-tanque acabou pegando fogo na BR-364 próximo ao município de Alto Garças. O veículo estava vazio e, de acordo com as informações, o motorista conseguiu desacoplar o cavalo mecânico, evitando que o incêndio atingisse o mesmo. O corpo de bombeiros da cidade de Alto Araguaia foi acionado e esteve no local. Mas, chegando lá, o fogo já havia sido controlado por uma equipe da Prefeitura Municipal de Alto Garças. O fato não deixou ninguém ferido, apenas danos materiais. Com imagens de Patrick Marlon, Luiz Otávio Borges para o Grupo Mato Grossense de Comunicação.